Malu e Alice Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fala oi Alice! E a Malu? Oi! Pessoal, hoje a Malu e a Alice vieram passear e brincar no parque, né meninas? Olha que lindo! Você tá linda, gente! Vocês viram o look da Alice? E olha, vamos fazer várias brincadeiras no parque hoje, né meninas? O que vocês acham? Isso, primeiro a gente vai andar de overboard, andar de bicicleta, passear um pouquinho e brincar? Tá! Vamos brincar no parque hoje? A gente vai me levar no batalha! Ah, Alice, é pra frente! Então bora, galerinha! Mais uma, já deixa seu like, se inscreva no canal e a Alice e a Malu já foram! Olha lá! E tchau, meninas! Esperem a mamãe! Olha que sol maravilhoso, que dia lindo! E claro que nós não podíamos deixar de aproveitar, né pessoal? Olha lá! E elas vão que vão! Espera, mamis! Estamos chegando aqui no parque agora, né meninas? Tá uma tarde linda! Tá linda, Malu? Essa com esse... O que, Alice? Mas você tem que pedalar e entrar pra dentro! Vai, Alice! Agora sim! Olha aqui, que linda... Olha essa árvore! Olha essa árvore, gente! Que tudo lindo, né? Olha que céu maravilhoso! Lindo, né filhas? Alice, da sua cor preferida! Ué! Segura a Alice, papai! Alice foi de ré, Alice! Que lindo aqui, Malu! Oi, gente! Olha lá! Olha o que tem ali perto das flores, no chão! Dois pombinhos! Oi, que fofo! Vai devagarzinho, ela vai voar! Alice, você conhece? Você já tinha visto? Não! Olha lá, Malu! Olha! Olha aí as florzinhas! Que lindo, né? Olha lá onde eles foram! Vamos ver onde eles foram! Gente, olha aqui onde eles foram! Vai quietinho, você vai não voar! Olha lá! Olha que lindos! Oi, que fofos! Eles estão comendo! Não vamos muito perto, senão vai voar! Ó! Tá vendo? Aqui tem um lugarzinho pra comer! Olha quantos comendo! Oi! Tem vários espaços do parque, tem essas casinhas! Isso! Eles colocam frutas, banana, mexerica... É! E aí, ó! E eles comendo! Olha lá que lindo! Água também! E água também! E eles vêm pra comer, né? Gente, no meio da cidade, um parque maravilhoso desse, né? Vamos caminhar mais um pouquinho? Depois a gente vai brincar? Tá! Então vamos! Ô, mãe! Oi! Olha! Sobe! Eu tava brincando no outro dia! Para pra falar! Opa, para, para! E eles tiraram o escorrega! Ah, tirou o escorrega! Eles vão reformar o escorrega por isso, né? Ele vai construir outro... Outro escorrega pra ali se brincar! E mais crianças brincarem, né? É! Então vamos subir? Sim! Vamos pra lá, ó! Pera aí! Cuidado! Sobe! Vamos lá! Agora é descida! Cuidado! Não pedala, Alice! Para de pedalar, Alice! Para de... Vai bater na mamãe! Vai bater na mamãe! Socorro! Tive que parar, Alice! Porque o freio não tá funcionando, né, Alice? Não tá? Ô, segura, Alice! Aê! Viu que funcionou? Deu certo! Vem! Não pedala! Vem lá! A Malu vem! Vem, Alice! E chegou! Segura, papai! Segura, papai! Aê! Parou na grama, né, filha? Sim! Alice! Deu certo? Deu? Pra onde você tá indo? Eu quero ir pra trás! Você quer ir pra trás? Pronto! Então vai pra trás! Alice não quer parar de andar de bicicleta! Ela quer andar de bicicleta, né, Alice? Freia, Alice! Freia, Alice! Aê! Deu certo! Vamos brincar agora? Vamos! Parou! Alice e Malu, vamos brincar? Vamos! Olha, primeira coisa... Pode deixar aí, filha! Pode deixar! Isso! Ó! Vamos brincar com bolhas de sabão? Gente, nós vamos fazer bolhas de sabão no parque! A Malu já pegou um! E tem gente gigante! Tem os pequenininhos também, né, filha? Alice, eu quero ver você estourar todas as bolhas de sabão! Você vai estourar? Quero ver estourar as bolhas! Não precisa soprar! Você sabe disso! Só sacudir! Uou! Vai, Alice! Fugiu as bolhas! Pega, Alice! Sacode, Malu! Aqui, Alice! Volta! Olha quanta espuma! Vamos lá! Faz bolinhas! Não tá funcionando, filha? Sacode, filha! Você tem que sacudir! Não tá! Não tá funcionando? Então toma essa! Olha, Alice! Quanta bolha de sabão na sua cabeça, Alice! Olha aqui, toma, filha, essa aqui, ó! Toma essa aqui! Mais uma aqui! Eu vou fazer com essa aqui, então! Vai lá! Vai! Nossa! Hoje é dia de fazer bolha de sabão no parque! Né? Uuuu! Quanta bolha! Foi embora! Eita, tá fraca essas bolhas! Olha que grandona! Oi! Pega! Pega! Olha as duas coisas que estão atrás das bolhas de sabão! É! Estourou, filha! Estourou a bolha! Vai, Alice! A Malu foi correndo... Opa! O que aconteceu? Foi no seu rosto? Foi no seu rosto! Foi no seu... Para! Olha lá, pegou! Aê! Você conseguiu pegar novamente! Estourou! Agora foi! E aí? Vai para a mãe ver! Uou! Pega, Alice! Olha! Eu tô derramando, Alice! Cuidando pra não derramar! Alice conseguiu pegar... Uou! Que grandona! Pega, filha! Pega, filha! Ó! Tá derramando, Alice! Tá derramando, Alice! Deixa a bolinha! Vai derramar tudo! Foi embora a bolinha! Pega as bolinhas! Quero ver quem pega mais bolinhas, Malu! Vem, Malu! Quero ver! O papai agora vai fazer bolinhas pra vocês pegarem! Vai lá! Vamos ver quem pega mais bolinhas! Pega, Alice! A Alice pegou uma! Malu, vai, Malu! Aê! Pegou todas! Olha lá quantas! Olha aqui! Tá voltando! Aê! Aê! O que vocês acham? Alice, vem aqui! Olha a Alice correndo as bolinhas, gente! Olha lá! Olha lá! Pega, Alice! A bolinha fugiu! Ela subiu, Alice! Olha lá! Foram atrás! Aqui atrás de você é um monte, ó! Aê! Ó! Alice, Malu! Vamos brincar com balões agora? Vamos! Vamos! Ó, vamos brincar com balão! Não pode deixar o balão cair, tá bom? Ok! Se deixar o balão cair, perdeu! Vamos lá! Balões! Não pode deixar os balões cair! Quanto mais tempo ficar com o balão no ar, vem a brincadeira, tá bom? Vamos lá? Pode qualquer cor! Tem rosa e laranja! A Malu que é rosa! Então dá um rosa! Vai, Malu! E vamos começar! É sua cor o quê? Sua cor rosa! Ah, é? A sua cor rosa é favorita? Então vamos lá? Ó lá a Malu fazendo, ó! Não pode deixar! Ah, tem que correr atrás! Tem que ser devagar! Vai lá! 3, 2, 1! Joga pra cima e não deixa eu cair! Ih! A Alice já deixou cair, Alice! Vai, filha! Pra cá! Traz pra cá! Traz pra cá! O vento tá levando o balão! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Joga devagar assim pra ele não voar muito alto! Ih! O vento tá levando! Corre, Alice! A Malu tá vencendo, Alice! Praz! Alice, não deu certo, né? Alice, não deu certo a brincadeira do balão? Não, não deu certo, pessoal! A gente tentou, mas não conseguiu, né? É, gente! Ele voa! Ele voa! O vento tá levando! Tá ven... Que susto! Ai, estourou! Você quer estourar? Então senta em cima, Alice! Vamos brincar de sentar em cima, então? Pode estourar sentando em cima? Vamos ver se dá certo! Pega, Alice, o balão! Senta! A Malu tá na frente! Ah! Deu certo! Viu? Não, eu vi isso daí! Hã? Você quer brincar e estourar balão sentando em cima? Sim! Então vamos lá! Eita! Que isso, filha? Vamos lá! Vamos encher os balões pra gente sentar em cima! Enquanto tá enchendo os balões, vamos ver se dá! Alice, você sabe fazer também, Alice? Sabe? Faz pra mãe ver! Faz o pessoal ver! Pera! Pera! Quem assistiu o filme do Peewee? Hã? Ah, é verdade! O filme do Peewee! Ele faz isso, ó! Uou, Alice conseguiu! Agora faz barulho, Alice! Vamos ver o barulho da Alice! Como vai ser, gente? Deixa bem, mano! Cadê o barulho da Alice? Eu quero ver o barulho! Vamos ver o barulho da Alice! Ih, Alice! Não, olha aqui, ó! Do lado! Não, Alice, não foi assim! É do ladinho, vai! Só pra de novo! Não, 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 não! Aí, vai, Alice! Agora é você! É igual do Peewee! Igualzinho! Olha a cara da Alice, o cheiro do balão! Ai, a brincadeira virou outra brincadeira, né? Aí! Ô, ô, Deus! Ó, Alice! O centro faz barulho diferente! O da Alice faz diferente o barulho! Vamos lá! Já que a brincadeira com os balões, jogar pra cima não deu certo, vamos brincar de estourar balão sentando em cima! Vamos! Vamos! Vamos ver! Um, dois, vamos ver que estoura primeiro! Pera aí, Malu, pera aí! Um, dois, três e... Valendo! Vai! Vai! Aê! A Malu estourou! Vai, Alice! Não, porque eu virei! Alice! Vai, Alice! Senta! Vai lá, Alice! Estoura! Vai, Malu, mais uma vez! Tá difícil! Senta! Vai, Malu! Aê! Vai, Alice! A da Alice é difícil estourar, hein, Alice? Vai! Senta, Alice! Cuidado! Cuidado, Alice! Senta, Alice! Aê! Agora sim! Mais um, Alice! Mais um pra Alice! Vai lá, Alice! Vai, 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 vai! Vai! Cadê o balão? E voou o balão! Aê! Conseguiu! Olha aqui! Gostaram de brincar de estourar balão? Sim! E gostaram de vir no parque também? Sim! Sim, galerinha! Então deixa aquele like e se inscreva no canal! O que aconteceu, Alice? Sim! Cabelo? Cabelo? Sabou? Então dá tchau, pessoal! Tchau! Até o próximo vídeo!